Olá galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai fazer Mostrando o nosso material escolar 3223 E se vocês querem ver esse vídeo vai deixando seu like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Então chega de coração e vamos começar o vídeo E a gente vai começar pelo que? Pelo caderno Pelo caderno Então vamos lá, a galera vai começar com você nos cadernos E deixe bastante like nesse vídeo Muitos, muitos, muitos likes Pra gente se encontrar mais vídeos Então vai, vai Ó gente, eu comprei esse caderno aqui ó Com essa capa de ursinho E olha essa aqui Que tem bastante ursinho né É... Aqui ó gente, vou mostrar Aqui, os dados né Ó, aqui pra colocar o nome Olha gente E olha gente Aqui tem abezimos também E... Olha... Pra no final Tem libras assim E... É... O resto não tem nada É... Rapidão É porque a gente tem muita coisa a te mostrar Ó gente, esse gatinho da gatinha Marie Esse gatinho da gatinha Esse cartel É... É de... De quadriculado Olha gente Esse aqui, assim E... Aqui Quadriculado né Olha gente Peraí Calma aí gente Que eu devo... Deve ser um banho aqui Ó gente Gente, e tem esses dois cadernos aqui Que não tem nada nele Só tem as linhas né A linha azul É Perfeita A linha azul Pronto, vão ser os cadernos todos Agora... Qual tá? Hum... Gente, vamos lá É... Eu vou pegar aqui né Eu tenho só dois né gente Eu tenho... Alô, fala em sério que você vai... Ah gente, eu vou pro terceiro ano E gente, esse ano? Gente, como eu vou pro sexto né Eu... Agora eu só vou usar um caderno de dez matérias E um caderno de arte né Esse aqui Que ele é muito lindo né Que ele... É de arte Como já falei né Eu não tenho nada de mais pra mostrar né Só as folhas em branco E... O meu caderno de dez matérias Ele é assim com borboletas azul e de roxa E... Aqui ó Tem adesivo E aqui no final Também tem livros Gente, o tema do meu material é roxo Então por isso que eu... Tão... 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 Depois desse acidente eu fiquei bem Mas o meu olho ficou um pouco vermelho Gente, então esses são os meus cadernos O de dez matérias E o de... Artes De arte De arte Gente, agora eu vou mostrar o meu Gente O meu caderno de arte é igual o da Bruna Igualzinho Porque na loja eu não tinha muitas opções né É de arte, eu não tenho muito pra mostrar Porque a Bruna já mostrou E tem... O meu caderno que é parecido com o da Bruna Só com uma borboleta azul E o da Bruna E o da Bruna Maravilha é azul É É assim O meu também tem assim Esse bolsinho Que eu acho que eu vou mostrar Cá, gente, porque é difícil Porque a gente tem esse bolsinho É... Dos doidados Tem os adesivos lindos maravilhosos Que eu adesivo e tenho muita dó de usar As coisas são assim Que eu gostei Ó, gente, é divisório Divisório Aqui das matérias Eu amei muito E eu gostei assim É... É muito bonito, gente Só sei falar E... Também tem Libras, gente Deixa eu só achar aqui Aqui, gente Libras Que eu acho muito bom, gente Eu amei Gostei bastante também Por causa das Libras Então agora Vamos mostrar a... As pastas As pastas É Verdade Gente, olha Essa pasta rosa Que eu escolhi, né, gente É... E tem poucos Poucos Plásticos Olha Aqui, olha Os plásticos E aqui Dá pra colocar mais plásticos Gente É... Você tira Você consegue abrir o negócio Você quer uma pastinha Transparente? Cadê ela? O que você tinha que pegar? Não, eu peguei Sua pastinha Você disse que pegou? Não Não, pegou sim Eu vi A... Estava junto Era... Eu não sei Ah, não Não é a sua É a sua É a sua Agora é a brilha, gente É, gente Olha a corruz aqui, gente Porque tá... Essa coisa Que sacaneada Meu Deus do céu Gente, falta... Eu não sei se vai postar Tipo... Do dia que faltar 4 dias Na escola Mas... Por aí, gente Olha Calma aí Que eu gosto de sair tudo Calma aí, gente Tá, gente Tá, gente Primeiramente Eu tenho essa pasta azul Ela é grande, né? Grande Bem grande Bem grande Né? E... Eu tenho essa pasta igual da Luana Né? Que ela é lilás Poxa, até assim lá, gente Né? E ela tem 10... 10 plásticos aqui, né? E, gente Essa parte aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Que tem umas coisas aqui, ó Que aí você aperta Tira assim, ó Assim Aí você consegue... Isso Aí você consegue encaixar Outro plastiquinho, né? E é muito prático, né? E fácil de fazer Mas tem que ter cuidado Senão se corta, né? Gente Agora é minha vez Eu tenho duas pasta também Igual da Bruna, né? É pasta isso aqui, gente Acho que não é pasta É pasta É pasta É pasta Eu dei a pasta azul Desde... Eu não lembro desde quando Mas... Aí... Tinha umas manchinhas aqui, né? De cola Que... Sem querer Eu usei cola Ou assim lá Uma coisa assim Então eu colei Uma figurinha Com adesivos assim Um desenho E isso por cima, gente Aí... Desenhei... Coloquei aqui, gente Tem que pegar o Luan da Bruna Pra... Ah... Ih... Mas ficou assim, gente Não cobriu muito Pode cobrir muito É isso Agora... Essa é a minha pasta Que também é igual A da Bruna e da Luana Que é a de plastiquinho Que... É de plastiquinha Que é verde-água Ou azul-claro Mas por exemplo, vai, gente? O termo da minha pasta É muito... Preto e azul Entre as duas... Sabe, gente? Mas é isso Agora... Mostra essa gente Gente... 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 A gente tá... A Tati... Ah, gente... Eu comprei essa aqui, ó Com esses... É... Bonequinhos Com esses... Bichos, né? Bonequinhos E olha, gente Aqui tem... Ursinho, né? Eu não vou fazer pra vocês Por causa que... Que... Por causa que... Demora, né? E eu tenho pra... Aqui... Olha, gente Aqui tem 2023 Aqui tem 2024 Aqui tem 2025 E... Tem... Tem os meses, né? Não... Os anos E aqui tem... Sabe, pra... Pra colocar o nome As coisas... E é isso Os dados, né? E olha, gente As folhinhas... As folhinhas... Gente... Eu vou mostrar o final Agora... Espera aí... Eu vou mostrar o final Olha, gente... Aqui tem... Tem... Pra fazer amorzinho Aqui... Tipo... Tirar... É... Tirar... Gente... Agora é minha vez Minha rindinha É rosa Que é... É... É mais ou menos... Puxado a roxo, né? E... Eu comprei assim pra comprar, né? Gente... Ela é... Não sei se estão vendo a cor, né? E olha... Maravilhosa E, gente... É aqui, ó... 2023 As folhinhas... Assim, ó... É bem bonitinhas... Né? Bem bonitinhas... Aqui coloca os dados, né? Aí tem uns meses aqui... E é bem assim, né? E tem um negócio pra marcar a parte Gente... Agora a minha vez... Minha rindinha é azul... Minha rindinha é azul, né? Gente... Compreendente... Aí... Ela é igual da Bruna Porque a gente comprou essa luzinha Porque elas eram carregadas Eu achei muito lindas Aqui também porque elas eram muito baratinhas E metalizadas Baratinhas muito da Bruna Gostei bastante E aí... Não tem nem o que mostrar Porque são marcados os dias Tem um negócio pra marcar a folha E é isso... Agora... Vamos mostrar o quê? As folhas? É... As folhas... Que não tem nem o que ser É, gente... Ó... Essa aqui... Ela é... É uma folha dura É... Eu acho que ela é uma folha dura, né? Essa aqui... É... Essa aqui, ó... Ou... Olha... Essa aqui, ó... Essa aqui, ó... Essa aqui, ó... Ela é o quê? Colorida... Tá colorida, ó... Gente... Desculpa... Acho que as cores é aqui, né? Olha... Aqui... Essa folha é branca também... Aqui... Ah... Gente... Eu vou explicar pra vocês... Tinha um saquinho, né? Dessa folha, né? Real, né? Mas eu coloquei esse... Gosto que tinha rasgado Desse saquinho aqui... Então eu peguei esse, gente... Agora... Agora o saquinho... E ó... E ó... Mais um... Mais um saco aqui... Próximo... É... 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 Gente... É... Essa aqui é colorida, né? Aquelas folhas mais durinhas... Né? Folhas de sulfite branca... Duas, né? É... E... Um saco de folhas somente azul toda... É bem... A gente tem que mostrar... Duas brancas... Uma azul... A colorida... E... Azulinha... E só... Agora... Agora você vai mostrar... Um envelope... Gente... Ó... Vou mostrar as perguntas... Que eles... É... 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 Eles pedem... Quatro envelopes... Porque tem quatro bimestre... E cada bimestre... Eles pegam o envelope... É... É... Dá um desenho pra gente pintar... Pra ser a capa do envelope... Pra gente colocar as provas... As atividades... Pra... Entregar no dia da reunião... Né, gente? Eles colocam isso... Tipo... Tudo... De atividade que a gente fez... No bimestre... Colocam aqui... Pra entregar... Na reunião... É... Então agora... Luana mostra... Não sei o que... Pera aí... Calma aí... Vou comer um negócio... Mostrar... Ah... Mostrar... Os ideias... Os ideias... Pera aí... Calma aí... Deixa eu arrumar... Hum... Gente... Ó... Esse é o que eu escolhi... De morenozinha... O decorado... É... O decorado... Esse aqui... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... É... 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 Tá... Mas é muito macio... Não... É... Bonito ele... Ele... Tipo... É uma cor bem... Charmatida... Charmatida... Esse é um... Catarina... 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 Cartolina... Cartolina... Que gente... Mas... Hum... Esse é ver... Amarelo... Que eu escolhi também... E esse... Rom... Tá... Agora... Gente... Uma vez... Eu coloquei... Ai... Cara... Desculpa... Tá falando... Isso vai te conhecer... Gente... Gente... Ó... Dois EVAs... Né... Um verde... Um vermelho... Como vocês estão vendo... Né... Um decorado roxo... Pra combinar com o meu material... Uma cartolina verdeada... Pois... Não tinha roxa... Né... E esse daqui... Uma esquina da Luana... Né... Uma esquina da Luana... Puxado a roxo... Né... Porque não tinha roxo... Então eu peguei esses também... Gente... Minha vez... Eu peguei... Essa cartolina... Amarela... Eu peguei... Essa cartolina... Branca... Eu peguei... Esse EVA... Amarelo... Eu peguei... Esse EVA... Vermelho... E peguei... Esse decorado... De borboletinha... Por causa que... Combina... Um pouco... O meu caderno... Que também é de borboletas... Butterflies... Agora... Vamos mostrar... Como é que... Os post-its... Não... Esse aqui... Eu não tenho isso... Eu também não tenho... Tá... Então... Isso aqui... Eu vou mostrar esse aqui só... Que isso aqui... É... Gente... É... É uma coisa que a gente tem... Que é a folha... Esqueci... É folha... Esqueci... Tá... Vai... Vamos mostrar os... Os... Os post-its... Os post-its... Olha... Os post-its que eu comprei... Olha... Que lindos... Que lindos... Que lindos... Que lindos... Que lindos... Que lindos... Vai... Gente... Eu também comprei... Mais ou menos... Dola Luan... Só que eu tenho aqui... Amarelo maior... Rosa médio... E... Esses três... Esse... Não... Calma... Que eu tô montando tudo errado... Cinco desses fininhos aqui... Pra eu marcar as matérias... Porque minha postila... Não vai ser... É... Separada em cor... E pra mim é mais fácil... Separar... Então eu vou... Comprei esses post-its... E olha... Gente... Eu... Esse post-it aqui... Que ele é de... Post-it... Assim... É... Assim... Gente... É... Eu... Esse aqui... Era do... Meu pai... Aí ele deu presente... Né... Não sei... Esses... Esses post-its aqui... Que são pastéis... Minha cor verde... Amarela... Azul... E rosa... E eu gostei bastante deles... Pastéis... E esses aqui... Neon... Que eu acho muito bom... Pra marcar... A postila... Por causa que... A postila... Nesse ano... Não vai ter mais aquelas... Divisórias... Bem bonitinhas... Vai ser tudo... Junto... Então... É melhor... Pode ser... Agora... Mostra... As colas líquidas... Pode ser... As colas... As fitas... Mostra... Fita... Cola... Fita... 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 Olha... 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 Gente... Essas fitas... Que eu uso em casa... Assim... Essa aqui... Vou colocar... Que é... Que... Que... É... Que... É... Que... Que... É... Que... Que... Não... Dupla parte... Gente... Que eu já vou abrir... Né... Que... Que... Você já... Eu não gosto não... Não sei... Não vou... Tá... Mas... Tudo bem... É... Mas... Eu já vi... E a fita normal, que é só Fica tudo aqui Fica tudo aqui Fica a fita Cadê? Tá na ponta E gente, ó, vou mostrar a outra Não, isso não é totalmente uma fita, mas Olha Essa fita aqui, parece que Ele se colocou pra frente Né? Que é E o secão pode montar Se a gente tiver, eu vou usar a linha Mas não rola Olha, olha só, né? É, olha só Rola isso? Ah, gente, olha só Gente, pera aí Olha, olha só Ó, gente, essas colas aqui Pequenininhas, também, rola o bastão Essas duas colas ali, que já são muito bonitinhas Que elas são minúsculas O que mais? Só eles Gente, essa é a fita de papai Essa é a fita de papai Dois durex, né? O mais grosso Que não é Mais largo Na verdade E o mais fino, né? E... Aqui, ó Cadê? Quatro colas bastões, né? E duas líquidas Gente, agora minha resta E o barbante Eu vou passar o barbante E o meu barbante Gente, o meu barbante É tudo igual, gente Praticamente tudo igual Barbante Fita do papai Fita durex Cola líquida grande E... Quatro colas bastões Para aquele barbante Pequenininhas E agora, Luana, mostra as réguas Réguas? Uhum Essa Ó, gente Essa aqui Essa aqui de... 21 centímetros 21? É, 21 É, 21 É, 21 Que é uma régua geométrica Né? É, é geométrica E olha, gente Aqui E olha essa rosinha aqui Que é muito bonita Que olha Tudo fica rosa Deixa eu ver pra ele Deixa eu ver pra ele Deixa eu ver pra ele Então se fica tudo rosa Viu? Viu? Você já tem um? Tem um Gente, não esqueça de deixar bastante like nesse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sininho das minhas Ah, o que foi? Para não perder mais vídeos Um vídeo Gente, então vamos começar Pela Geométrica Aqui, gente Um centímetros Que eu nunca soube Que era, né? Né? A geométrica Essa daqui Qual é o nome? É o transferidor Redondinha, né? Não sei se vocês conseguem ver direito Tem direito É o... Como que era? O nome? Quer esquecer? Régua geométrica Não, régua de ângulo Não Régua... Gente, se vocês saberem Coloca aí nos comentários, né? Vamos saber Não sei lá Triângulo, né? Essa rosa igual a da Luana E essa roxa Que ela é... Ela flexível, gente E ela gosta Gente, a minha régua é essa aqui Régua geométrica Eu peguei essa Eu peguei essa Que é o transferidor Essa aqui, gente Que é de 20 centímetros Que eu enfeitei Porque eu tenho ela Há muito tempo Se não me engano, né? E também porque ela já estava Com mais marquinhas Assim, então Eu enfeitei também, gente Ficou muito fofinha Se vocês gostaram Coloca aqui nos comentários E essa aqui Que eu esqueci o nome também, gente Que é a... Ela é triângulo Triângulo Agora mostra tinta E essas coisas Tinta colorida Cadê a tinta? Rápido Porque esse vídeo tá muito louco Tinta Que colorida E essa tinta Cola colorida Cola colorida Gente, aqui Cadê? Cadê? Cadê o meu? Espera aí Tinta guache Né? E Tinta... Cola colorida Colorida Sim, gente Cola glitter Cola glitter Cola glitter E tinta pra... Agora, Luana, você vai mostrar... Agora, Luana, você vai mostrar os pincéis Tudo que tem aí Só que bem rápido Tipo lápis? Sim, bem rápido Ó, gente Pincéis Eu quero não usar lápis Eu quero não usar lápis Eu quero não usar lápis 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 Que eu vou usar na escola E esse que... Pra bordar Lápis de cor E canetas E canetas Canetas Ah, e garcateça E os lápis E os lápis Esse lápis? Eu já fiz E as canetinhas As canetinhas As canetas Ó, gente As canetinhas Eu cobro a papel É Capel E pronto E as canetas E as canetas E os glitters E os glitters Ah Né? Ó, gente Ó, glitter Com vermelho E vão ter gelo Branca Agora é branco Calma aí, gente Eu vou colocar lápis Acho que eu sei tudo Gente, essas... Essas... Canetinhas Canetas Que a Mari me deu Né? Elas são boas De usar, né? O meu... Corretivo Ele é azul Ele é azul, né? Ele é de fitinha Os pincéis, né? Ahn... Meu compasso Que é a puxada roxa, né? Ahn... Deixa eu ver aí Deixa eu pegar as coisas aqui Tem que ser rapidinho Né? Os marcantes Verde... Acho que é laranja Rosa Minha tesoura roxa Que eu sei lá nesse tempo Meu apontador Que ele... Parece lixinha Né? Que ele é muito fofinho Ahn... E... Gente... Esses lápis aqui Que é roxos Né? Que eles são lindos Duas canetas Que elas são ótimas Muito boas Não... Essas canetas aqui Né? Que é uma preta, vermelha e azul Quatro borrachinhas Brancas Quadradinhos, né? Apontador Também Aqui, gente Aqui, eu coloquei Gente... Giza, eu coloquei Nesse potinho Né? Que eu consigo dar Lance de jola E uma bonequinha no lápis Sim, agora eu vou avançar só os apontadores Que aconteceu Ah, que difícil Os apontadores O grampeador, né? E a borracha só Quatro borrachas É, quatro borrachas Quatro borrachas Gente, o que é? Então... Meus pincéis Agora eu vou pegar o marca texto, gente Marca textos Marca textos Quanto marca textos, né, gente? Pra quem tanto marca textos Quem quiser saber? É porque eu gosto de fazer títulos Pra deixar o caderno bonito Eu vou mostrar um vídeo pra vocês, gente Ó, o marca textos É... Canetas, gente Eu peguei essas canetas aqui, ó Essas canetas É... Lápis, gente Tem esses lápis aqui Tem lápis que eu peguei diferentes Essas coisas diferentes Que eu gostei bastante Então, por isso que eu peguei elas Calma Essas canetas assim Tem também, gente Tem também, gente Um branquinho Um compasso Um apontador Igual delas Tem... Essas três Quatro borrachas Tem a minha tesoura Que eu fiz essa tampinha, gente É... Meu branqueador Essa caneta aqui Meu outro apontador, né É... Calma aí Gente, que é muito ruim Minha calculadora Que... A calculadora Os professores deixam usar... Na... Algumas listões Desses pés, gente Meus... Grampos E... Minha cola, já gostei Minha cola Minha cola É... Gente... Ainda a gente vai ver... A... 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 Então... Mas por enquanto ela tá com esse Pra frente Esse assim Na verdade é uma boa coisa Só coloquei aqui É... É... É a mochila É... Ah não... A mochila não Mostrei, tá? Mostrei É... 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 Gente, deixa a mochila Gente, meu estojo aqui Que ele é bem bonito, né Pera aí... Deixa eu passar, né É... Ele tem essas... Coisinhas aqui Pra colocar a caneta Tem lá Aqui também E dentro aqui tem outro estojo Pronto É... Gente, agora o meu estojo É esse aqui, gente Que eu comprei no ano passado Eu comprei no ano passado Eu comprei no ano passado Acho que foi no ano passado Ó, gente Que é igualzinho A brilha só que é de cor diferente E... É... E eu tenho esse aqui, gente Ó Que ó... Calma aí, gente E eu comprei esse Pra combinar Porque ele é azul E preto Assim, pra combinar Com o meu caderno, gente Nesse Eu vou colocar umas coisas Que eu não uso muito E algumas coisas Que não cabem muito aqui, gente Aí, ó Ele é simples E... Agora sua mochila E sua mochila Seus pedidos Ah, eu É eu, né É você Gente, olha minha mochila Olha... Esse chaveirinho aqui E esse aqui Que brilha Só que eu não vou colocar E, gente Olha minha mochila Que eu amei, ó Gente, ó Olha... Ela é rosa, né? Quantos bolsos ela tem? Gente, olha... Ela tem dois bolsos, ó Eu vou mostrar A garrafa Gente, olha... A garrafa que eu já enchi de água, né? E eu já bebi também De água, né? É verdade E essa... Mala... Como é? Potinho, né? Potinho Colocar o lanche E aqui, ó Gente, ó Tem outro bolso, ó Gente, não sei E aqui fica... Olha aqui Ela é... Ah, gente Eu não coloquei, gente Tá vendo isso? É pra também colocar chuc... Sucrilhas Essas coisinhas... É... Milis Milis É, agora eu olho outro bolso É... Deixa eu tirar Sim E deixa eu mostrar Qualquer coisa Que não dá Gente Gente Gente, essa é minha mochila, né? Ela tem... Seis bolsos Um aqui pequenininho Outro aqui, ó Maior Outro aqui do lado Outro aqui do outro lado Esse daqui que é o mais a mais principal E o bolso principal Ah, gente E a personagem é de uma gatinha Abrei Agora é água Fiquei água Fiquei água Gente, eu vou usar a lancheira Olha Essa é a lancheira Ela é... Cuxada roxo, né? Mais ou menos É... É um rodo Cuxadinha roxo, né? Ela é térmica Térmica E ela tem dois bolsos O principal E esse daqui da frente É esse patinho Igual da Luana, né? Aqui, né? Pra colocar o lanche maior, né? E esse daqui pra colocar o lanche pequeno E... Vamos ver... Ah... E a garrafa, gente? Roxa também Pra combinar com tudo, né? E eu achei ela bem legal, gente Que tem dentro de um negocinho Que você tem que colocar água Aí você coloca no congelador, né? Aí depois coloca uma garrafa de novo E a água fica geladinha É... No próximo vídeo... É... Tá no congelador, né? Porque eu já tô usando ela No próximo vídeo eu mostro pra vocês quando tiver pronto Gente, minha vez Minha... É... Gente, minha mochila, gente Olha aqui a mochila Tem muito bolso Eu vou mostrar rápido Aqui, ó Um bolso aqui Um bolso aqui Que tem esses outros bolsos daqui Que vai ter um bolso aqui Que tem... Ó, gente Vê se vocês conseguem ver Tá Gente, um bolso aqui Um bolso aqui E um bolso aqui, gente Dentro desse bolso Que... Nesse bolso aqui Que tá dentro desse bolso Eu vou colocar Com o congelador que a gente vai usar É verdade Nesse ano Com o congelador pequenininho, gente Pra gente usar nesse ano Ih! Agora eu vou mostrar a minha lancheira, gente Que eu não abri ela ainda Quer dizer... Abri ou abri, né? Mas... Não... O que que tem aqui? Ó, gente Ela é igual a branca Só que ela é preta, gente O meu material dentro, né? Tipo... Quase a mesma coisa Só que... É porque... Ela vai dizer assim Eu vou pro oitavo Mas não aparece, né, gente? Não aparece Mas tudo bem Pelo menos parece que eu... Sou aditada, né? Parece que sou mais esperto Sou aditada, né? Mas enfim E ela é térmica Tipo assim Tem esse bolso da frente Gente, tô pensando Colocar uma chavelinha aqui, gente Pra ficar mais feminina Gente... Ai, gente Ai, gente Minha garrafa aqui, ó Que vocês viram Que eles podem vir E eu vou colocar ela assim Na escola E... Os potinhos Você já amou seus potinhos? É Os potinhos são iguais, gente Mas tudo igual Pra gente pôr essas coisas, né? E... Essa caixa aqui, gente Cada uma tem uma caixa Que eles pegam e a gente pôr Pra pegar as reservas É isso, né? Gente, eu esqueci de mostrar a minha caixinha de lápis de cor Mas eu já mostrei, ó Que a gente tava lá E... Não sei E... 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 Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E... Ativar as minhas notificações E, gente Se vocês querem um vídeo Organizando material Organizando Deixa bastante like nesse vídeo Pra vocês erem Tchau, tchau